Fala galerinha do nosso canal, o que a gente vai jogar hoje, Juninho? Salta galinha. Salta galinha? O que é isso, Juninho, salta galinha? Eita, pô, ó. Como que é? Colocar galinha, umidade, a cor e aí... Tem que esperar, né? Aí tem que... Ah, tem que ir colocando até... Aí tem que ir voando tudo. E quem ficar por último vai ter que fazer o quê? Pagar uma prenda, né? Rodar. Deixa eu aqui mostrar pra galerinha. Galinha tem dança maluca. Tem dança maluca. Aí, galerinha, aí tem que rodar a roleta. Não, pegar o... O dado e depois rodar o roleta. Pegar o dado, peraí, calma aí. Pega o dado e tampa o dado. A cor que sai, aí você pega uma galinha, por exemplo. Peguei, caiu azul, ó. Caiu azul. Eu pego, coloco azul aqui em cima. Aí tem que rapidamente colocar lá. Aí joga de novo, rapidamente. Olha, essa cor aqui, gente, Porque... Porque eu tô aí com metade de verde e essa cor amarela. Como assim? Não entendo nada. Essa cor amarela. Ah, é amarela? É. Uau, eu pensei que era verde, Juninho. Tu é cego! Essa cor é verde aqui. Legal, hein? Essa caixinha bonitinha, Juninho. Poxa. Vou começar o jogo? Aí começa... Peraí, quantos anos? Peraí, quantos anos? Deixa eu ver, porque é recomendado, Juninho, para crianças de até seis anos de idade. Aqui, ó. Fazer cinco, fazer seis. Eu vou fazer seis. Recomendado para crianças com mais de seis anos. Quanto anos você tem? Cinco. Cinco? Quem vai começar, Juninho? Você, Gustavo. Eu que vou começar? Beleza. Ô, meu filho, de novo? Vocês esqueceram de mim? Eu quero brincar também, Juninho. Eu vou ser o juiz. Eu vou ser o juiz? Não, Juninho. Não, eu vou ser o produção. O produção, deixa eu jogar aí, meu filho. Tá bom, Juninho, deixa ele jogar. Não. Ô, Juninho, deixa eu jogar, meu filho. Faz produção. Produção, deixa eu jogar aí, meu filho. Pode sim, pode sim, Juninho. Pode. Pode? Toda a pessoa que me quer uma coisa. Não, mas você não me chama, meu filho. Eu quero me chamar de partida junto, mas... Eu quero partida. Queria eu te tampar uma pulga em você? Pulgas acionadas? Toma isso. Balinhas acionadas. Aí, uma pulga, a gente vai ficar fora, meu filho. Ô, crianças, espera aí. Calma aí, não briga, não. Tá bom, vamos lá. Vocês vão jogar aí. Ô, Passou aqui, pera aí. Para tudo. Passou aqui. Como é que você vai jogar se você não tem mão? Ué, eu dou um dado, mas vamos ver, né? Eu, eu, aí, tá certo. Eu vou ser o juiz, então. Pode ser, então, Juninho? Pode. É, tá certo. Eu não tenho mão, não, gente. A Beth Maiel não me fez uma mão, hein? Ó, se o Deitinho se chamasse o Deitinho aí, por que não tem? Não, deixa o Deitinho para lá. Vamos jogar os seis dois, então, hein? Deixa pra lá, então. Mas legal esse jogo, hein? Olha, tem uma galinha fugindo ali, Juninho. A fuga das galinhas. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, Maia. Tem um pintinho que rola aqui. Com os pintinhos fugindo aí, meu filho, né? Não, o pintinho tá preso. Deixa eu mostrar pra galera aí. Não, mesmo, mas. Passou aqui, ia estar certo. Não, o pintinho tá preso. Aonde? Aqui. Tem um pintinho preso lá. Que isso, cara? Olha o que fizeram com o pintinho. Eu tô falando, gente. Eu tô falando com vocês. Ficou só, tô maluco. Prenderam o pintinho aí, Juninho, aí, ó. Ficou preso. Ficou preso? Ele foi com uma risiquinha. E aí, ficou preso. Ah, então a galinha tá fugindo aqui. Ah, e tem um pintinho aqui atrás da galinha, Juninho, hein? Que doideira. Vamos começar o jogo? Uhum. Passou aqui, você não fica triste, não? Se você não jogar? Agora não, eu vou passar aqui, eu vou jogar. Eu queria jogar também, hein? Eu posso ficar olhando, então? Posso. Passar aqui, ia dar a coisa da casa. Você? O que, meu filho? Então... Oi, café. Desculpa, hein, galerinha. Ah, eu vou falar uma coisa que você esquece, Juninho. A galerinha, deixa seu like e se inscreve no nosso canal, né, Juninho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Joga aí, papai. Quem erra, quem explode ali a casinha. Mas conseguiu, mas conseguiu, mas conseguiu, conseguiu, conseguiu. Deixa eu colocar um pouquinho pra cá. Vendar, não sei que vai andar. O quê? Conseguiu, sótio, sótio. O que é isso? Sótio. Imunidade. Imunidade. A imunidade não acontece nada, não. Ó, galera, vou explicar pra vocês. Esses aqui são do papai. Esses aqui são do Juninho. Tira a mão daí, Juninho. Quer ver se dá uma mordinha na sua mão? Só só soquinha. Que isso? Calma. Calma, Juninho. Beba, papel, tesoura, né? Que isso? Ué, mão. Ganhei, você perdeu. Agora, depois eu vou fazer. Que isso? Não. Vai, professora. Então, vamos lá, então, Juninho. Vamos jogar, então, galerinha. Professora começa. Vai ter o carro aqui. Está com vontade. Verde. Rápido. Não, é amarelo. Amarelo? Solta, então. Começou. Vai, Juninho, coloca. Vou colocar as peças amarelo. Calma aí. Vou colocar atenção, peraí. O que? Imite um pinguim. Eu vou ter que imitar o pinguim? Quantas horas? Hã? Quantos minutos? Eu não vou imitar, não. O que vai imitar vai ser o paçoquinha. Vai depois. Mas por que tem que ser eu, meu filho? Vai, paçoquinha, que você é engraçado. Como que faz? É um sem imitar. Dá a sair. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Direita. O que é isso, paçoquinha? Paçoquinha. Vai. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Tá bom, tá bom, Juninho. Tem que ir pelo pinguim, peraí. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Agora vamos continuar esse jogo aí, Juninho. Vamos lá. Agora eu começo. Verde. Verde, peraí. Pega aí. Vai, poço, vai. Ixi, paço de novo. Paçoquinha, sua orelha está aparecendo aí. Ó, deixa eu ficar deitado aqui, meu filho. Vai, vai, tá bom. Um pouquinho pra cá, peraí. Ufa. O escolho é o mico. Mico? A roleta para o próximo jogador. Eu vou escolher pra você, então. Peraí. Eu vou escolher esse daqui, ó. Esse aqui é legal, hein? O quê? Receba cóscas de todos os participantes. Deixa eu fazer a cóscinha em você. Agora eu, ué. Todos os participantes, eu tô participando também. Vermelho. Vai, vai, vai. Vai, Lino. Roda aqui perto da galerinha. É o quê? Peraí. Ah, não. O quê? Uh, ganha imunidade pra próxima. Então, na próxima vez, você não vai acontecer nada com você, né? Valendo. Já tá na hora. Se segura, eu tô não tendo. Peraí, calma aí que eu vou soltar. Vai, Lino. Você. E você tem uma imunidade, né? É. Eu ganho uma imunidade. Eu não tenho que rodar. É. Peraí. Receba cócegas de todos os participantes. Que isso? Que isso, cara? Vermelho. Peraí, o quê? Vermelho. Não, peraí. Então, peraí. Vou baixar. É uma fila, produção. Vai. Lindo. Você tem imunidade. Você tem imunidade. Mas até. Green. Vai. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Ai, bebeu. Eu coloquei vermelho, cara. Pode, por favor. Quem tá me chamando de pulguinha? Quem falou em pulgas? Eu não tenho pulgas, não. Calma, eu brinquei. Não tá falando com você, não. Mas quem fala assim de pulgas? Você falou de mim. Pinguim de pulga. Pinguim de pulga. Ah, papai. Se você tá falando de mim aí, ó. Não tá falando não. Eu vou contar seu segredo aí, papai. Eu vou contar um segredo. Não é, Juninho? A gente tem um segredo do papai aí. A gente não pode. O que que? O último vídeo. Agora chega 27 milhões, a gente vai contar de segredo. 27 milhões? Isso, que isso? É, a gente vai contar de segredo. Valendo, galera. Ah, tá brincando. Ah, pegou o rosto. Coloquei o roxo. Coloquei o tigreço da minha frente. Dança, 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 dança. Uma maluca. Olha, Juninho, ó. Dança, dança, dança. Pra sair as pulgas. Agora tá bom, né? Só pra pagar as prendas aí, meu filho. Agora... Vai. Roxo. Vai, Pou, Pou. Ixi, eu, eu, eu. Não é eu, cara. Não é eu, eu, eu. Então pega ali, ó. Eu vou fazer o recorde mundial. Que? O recorde mundial. Recorde mundial? Então vamos lá. O que que é o recorde mundial que você vai fazer? As galinhas aqui em cima, Juninho? Peraí, tem faltando essa daqui. Peraí, deixa eu encher sua mão. Calma aí. Aí eu... O que acontece com o Catulhos, né? Em cima. Que isso? Um explosão de galinhas. Olha aí. Vamos com essa galinha. O que que é isso? Tchau. Cuidado com a grande explodinha. Tchau, galerinha. Tchau, galinha. Tchau, galinha.